Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Catete. Essa é a parte 9 do livro 7, o último da Torre Negra. Passamos bem da metade já do livro e essa parte acabou comigo, me destruiu. Eu marquei muita coisa nessa parte aqui, um monte de post-it, marcador que eu botei. E eu tô assim, num misto de enchoque, não acreditando no que aconteceu. Outra parte de mim tá muito revoltada, muito brava, apesar de... Talvez o que aconteceu aqui ser algo meio que inevitável. Tô muito brava e, ao mesmo tempo que eu... Pra mim, eu já não preciso mais ler nada, não quero mais. Vocês já vão saber porquê, ou claro, se vocês leram, vocês vão... Vocês já sabem o porquê. Mas... E ao mesmo tempo, outra parte de mim quer... Claro, é óbvio que eu vou terminar, tá gente? Isso é só uma maneira de dizer. Mas outra parte de mim quer ler pra saber como vai ser, né, o resto da série ali, até... Daí pra frente. Achando que não vai ter tanta graça quanto o resto. Não sei. Mas vamos lá. Vamos começar do início. Ai, eu tô tão chateada que me dá vontade até de chorar, mas... Tá, vamos lá. Tá bom, a gente começa aqui com Roland, Jake e Yoi. Na cidade lá do King, que eles atravessaram o portal, então, pra poder salvar o King do tal do acidente, né. Que o King seria atropelado e morreria. E daí, tudo ia se desmoronar. Porque, afinal, o criador deles iria morrer. Então, o último feixe, né, seria destruído, aquela coisa toda. Beleza. Eles passavam o portal e chegaram lá na cidade. E parte disso, eu achei engraçada, assim. Achei várias partes bem engraçadas dessa parte. Principalmente com relação à percepção que as pessoas normais, né, desse mundo, tem. Com relação às pessoas do Jake e do Roland e também do Yoi, né. Porque aquilo é um cachorro, não é um cachorro, o bicho fala. Um negócio meio estranho. Então, as percepções, tanto do cara do mercado, quanto da senhora Tesselbaum, a Irene, né, que ajudou eles e vai ter uma parte importante aqui nessa parte do livro. Eu achei muito boas as observações e tal. Enfim, achei mais engraçado do que eu deveria ter achado, na verdade, né. Enquanto eles estão indo, né, a Irene tá dirigindo e os três estão no carro ali com ela. O Jake tá escondendo mais um segredo, né, por causa do toque que ele sabe que vai acontecer. E esse segredo é que mais um deles vai morrer nessa missão. Então, na hora que eu li isso, eu falo, ah não, a vontade que deu de fechar o livro foi quase tão grande quanto a vontade de continuar lendo pra saber o que aconteceu. Ao descobrir esse segredo, então, o Roland conseguiu captar aí um pouco de que na verdade era isso, que o Jake tava meio estranho, escondendo e tal. O Roland muda, assim, ó, de sei lá, ele muda muito porque agora ele entende que um deles vai morrer, né, e que se for o Jake a morrer nessa parte, que o Roland vá no lugar dele. Então, agora o Roland, né, tem um coração, essa ligação que eles têm de pai e filho é tão forte agora, que no início não era tanto, que o Roland diz, não, que eu morra e que não seja o Jake, que se exploda a torre e tudo mais, não quero mais nada. E eu achei isso de um, ai, sei lá, eu achei emocionante, mas, né. E tudo, então, aconteceu muito rápido no momento em que eles chegaram ali naquela parte da estrada, em que o Kim tava caminhando, o cara da van, né, que atropelou, eles, é, tava chegando ali também e tal. Eu gostei bastante da história por trás, né, do cara da van, que não era simplesmente uma pessoa aleatória, e a gente sabe, né, que é uma pessoa, é um cara que tem dois Hotswiders e eles tão mexendo na carne, não sei o quê. Eu achei legal, achei interessante a gente saber, né, dessa parte da história também, né, o que agregou um pouquinho mais, assim, né, com tudo que aconteceu, que o cara exploda também. Mas, eu gostei desse toque que o Kim deu na história. E, o que a gente, ou pelo menos eu, mais temia, aconteceu, o Roland pulou da caminhonete lá pra salvar o Kim, não conseguiu porque o quadril dele falhou, ele tá com aquela artrite, artrose, sei lá o que é aquilo, muito intensa, aquela dor muito intensa, ele cai no chão e o Jake pula na frente dele pra salvar o Kim e os dois são atingidos pela van, né, ou pelo cara em super alta velocidade, sem nem olhar o que tava fazendo. E os dois são atingidos pela van. Mas aí, nessa hora que eu tava lendo, eu falei, não, gente, não vai ser assim, né, o Jake não vai morrer assim, aqui, nessa hora, eu pelo menos esperava que não, mal sabia eu, né. E aí, depois disso, ali no meio dessa história toda, porque foi tudo muito rápido, apesar de não ter sido uma parte tão curta assim, o... o Kim é atingido mais uma vez por outro carro, que eu já não entendi mais nada, e nessa parte aí, ele quebra algum osso do quadril, alguma coisa da perna lá, e o Roland entende, né, que foi isso, e nessa hora, o Roland faz a associação do porquê ele tem essas dores na perna também, né, que é por causa do King, e num momento em que o King sofre essa parte do acidente, as dores do Roland evaporam, somem, e daí passam pro King. Eu gostei bastante dessa... eu não sei que palavra usar, mas vamos dizer simetria entre King e o Roland. Gostei bastante dessa parte, mas... né... Enquanto o Roland tá ali conversando com... tanto com o Brian, que é o cara que atropelou, quanto com o King, pra se certificar de que os dois não vão mencionar que o Roland tava lá, que a Irene tava lá, que o Jake e o Wai estavam lá, que tava só os dois, e depois o Jake vem a falecer. O Wai tá do lado dele, ali deitado, né, uivando, tem até uma parte ali que fala que o Wai deu um uivo que... quem deveria ouvir não tá ouvindo mais, né, que é o Jake. E daí o Wai deita ali perto da cabeça dele e tudo mais. E aí a gente não consegue. É muito... É muito triste. Tá. Enfim, o Roland entende que ele perdeu o filho dele. E... A história vai ter que continuar, né, sem o Jake agora. Tá, voltei. Um pouco. Parcialmente. Mas aí, depois que isso acontece, acontece de novo uma quebra da quarta parede do narrador, falando com o leitor. E daí ele tá contando que a casa em que a Irene, né, a senhora Tasselbaum, sei lá, o sobrenome dela, mora agora, porque ela foi pra lá pra buscar o outro carro, enfim, sei lá, pra ajudar o Roland, né, a seguir o caminho dele. E a casa que ela mora agora era a antiga casa do Cullum, que é o Cullum, Cullum, sei lá. Era a casa dele lá em 70 e tantos, da outra vez que eles visitaram e tal. E eu aqui só pensando, mas o que que me interessa saber que a casa da mulher é a casa do outro lá? Tipo, ó, não tô nem aí pra essa informação, não me acrescenta em nada. Porque o Jake acabou de morrer, tipo, eu fiquei até irritada com isso, sabe? O que que interessa? Ali quando o Roland tava fazendo o enterro do Jake, né, ele cavou ali uma cova e tal, enrolou ele numa lona e vai enterrar ele da maneira mais digna que ele consegue, eu achei muito bonita a prece que o Roland faz pro Jake ali, eu até marquei umas partes que grifei, mas achei bem bonita mesmo. E aí o Roland tá imaginando se o Oi vai ficar lá com o Jake, né, e seguir os caminhos, assim, né, vai ficar lá até morrer pra se encontrar com o Jake de novo, ou se ele iria seguir com o Roland. E aí ele decide viver, então, mais um pouco, e seguir com o Roland. E eu achei muito legal porque uma parte do Jake vai estar junto com o Oi, sabe? Eu não sei, eu sinto isso pelo menos, eu tenho uma conexão muito forte com os dois. E vamos ver agora, né, agora temos só Roland, Oi e Suzana. Daí quando a Irene volta pra buscar o Roland e tal, ele não pode, né, botar nenhuma lápide nem nada ali pra não mostrar que tá um corpo enterrado lá. A Irene pergunta se o Roland gostaria que ela plantasse alguma coisa ali onde o Jake tá. e quando o Roland falou pra ela plantar uma rosa, nossa, eu desmoronei, eu não tinha chorado até essa parte, quando eu lia. Mas quando ela falou da rosa, eu desmoronei, não aguentei mais. E eu acho, eu não lembrava dessa parte, tá? Assim, eu não lembrava mesmo que o Jake morria nessas circunstâncias. E nesse momento, assim, sei lá. E eu já comentei aqui algumas vezes, eu acho que eu possivelmente queira fazer uma outra tatuagem pra Torre Negra, né? Eu queria muito tatuar a palavra K. E aí, lendo essa parte, eu acho que faz muito sentido, sabe? Tatuar uma rosa também, principalmente pela conexão tão forte que eu tenho com o Jake. E não é nem pelo simbolismo que a rosa tem na série toda, é simplesmente por esse momento. Mas, não sei, ainda é uma coisa que eu preciso pensar bem. Mas realmente me destruiu, né? Vocês viram. E depois disso, o Roland segue com o Roy e a Irene pro caminho deles lá. Ela leva eles pra Nova York e tal. Não sei o que vai acontecer agora. Mas, logo, logo o Roland volta, então, pro mundo médio, pra se encontrar com a Susana. E seguir o caminho até Torre. Vamos ver o que acontece. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Não sei se vocês ficaram tão destruídos quanto eu com essa parte. Me contem aí embaixo o que vocês acharam. Eu tô arrasada. Ai, é isso. Deem um like, comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal, por favor, pra me ajudar. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijão.